Estação para a patrulha. Tudo tranquilo aqui. Resonheiro contido. Entendido. Isso não é surpresa. O que é aquilo? Atenção. Veículo não identificado. Adentrando espaço vigiado. Vou atirar se conseguir. Atenção. Veículo não identificado. Por favor. A luz queima. E se eu tapasse a luz? Não brinca comigo, Vilgax. Pede logo o que você quer. Eu não peço fantasmático. Eu exijo. E você obedece. Liberto você da prisão. E em troca, você me diz o que eu quero saber. O conhecimento para derrotar Ben Tennyson. O segredo do Omnitrix. Me diga. Então eu liberto você.